É, família, esse é o clima, tá? Esse jogo hoje é aqui em Sorocaba, na casa do Magnus O bagulho tá rolando, tá? Salve, salve, família, como é que tá tudo certo? Você que gosta de futsal, gosta de uma resenha exclusiva de bastidores Fica nesse vlog, tem um tempo que eu não faço vlog aqui pro canal Mas eu estou aqui em Sorocaba City Tô aqui no meu quarto de hotel Hoje é sábado, cheguei aqui pra poder acompanhar um pouquinho Antes, né, ir lá na arena Mostrar um pouquinho da arena pra vocês o que vai acontecer os jogos Tentar mostrar um pouquinho do treino das equipes Não sei se vai dar tempo, não sei se vai rolar Tamo junto, família, vem comigo Acompanha esse vídeo, vlogizada Separa a pipoca, separa o refri Porque a resenha vai ser E a geladinha também pra quem gosta, né, tá? Porque eu não gosto, mas quem gosta, a resenha vai ser fera Salve, família, cheguei aqui Na arena Sorocaba Arena maravilhosa, já estive aqui uma vez Arena muito fera Então vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura Mostrar troféu e tudo mais pra vocês Depois de muito custo Então, é isso Acompanha a resenha da fera Tamo junto Bora, é nóis Quantos gols será que vão sair desse gol aqui? Como é que vai ser essa doideira? Vou ficar em cima do muro, Billy Pra quem não sabe, Cascavel tem a vantagem de jogar em casa Porque fez uma campanha melhor Exatamente A segunda melhor campanha contra a terceira, que é o Magdo Então, o jogão E vai ter que tomar cuidado também Porque se a gente saber que é do Magno É loucura O X1 você tá ligado, os carros são fera Se você quer amanhã, como que vai ser, hein? Vai ser loucura Tá lotado isso aqui, ó Arena linda, né, mano? Imagina jogar aqui, essa arena lotada Que maravilha que deve ser E como eu tô falando, né Esse jogo hoje é aqui em Sorocaba, na casa do Magnus Então tamo tentando ficar aqui mais perto Essa é a torcida de Cascavel, olha lá fora Canta que fala, querido Esse é o clima, tá? Esse é o clima Time visitante, torcida presente É família, esse é o clima, tá? Esse é o clima O Cascavel chegou, a torcida tá aí O bagulho tá rolando, tá? Em quem Magnus e Cascavel apostam é Rodrigo, né? Artilheiro do Magnus na temporada Experiente, Rodrigo, 37 anos São 10 gols em 16 jogos E aí o Flamengo vai começar, hein? O Magnus tá aqui, ó Com a bola rola, começa a decisão da Liga Nacional de Futsal Opa, falta E agora o Rodrigo devolve a falta, né? Que o Diaguinho fez, Liga Girou, achou o Rodrigo Rodrigo devolveu, bom a bola Ricardinho na cara do gol, girou pra fora E aí o Rodrigo devolveu, bom a bola rola, né? No, a bola rola, né? E aí o Rodrigo devolveu, bom a bola rola, né? Tô, bisous! O gol tá pegado, 0x0 Ainda vem Cascavel, pode arrematar pro gol Que linda a fita, Lucas pegou Olha a sobra pro gol Olha o arremate, pegou a sobra De novo o Deco Trabalhando com o Lino Lino partiu pra dentro Fintou, bateu Sobrou pro gol da trave Sinuê teve a chance Depois de uma jogadaça do Lino Salve família, intervalo de jogo 1x0 Cascavel, hein É, tá pegado, viu A arena tá bonita Plotada Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo, hein Tá gostoso Começa o segundo tempo Magnus e Cascavel tá 1x0 Para a cobra E vem de novo o Magnus Rodrigo Cutucou, recebeu o Rodrigo Pra empatar, pegou É, tá pegou O Rodrigo, pra bola, bateu O Rodrigo, pra bola, bateu O Rodrigo, pra bola, bateu Rolou Rolou Que gol Que percepção do goleiro O que tem que ganhar na marcação Não consegue Nino no fundo O Rodrigo bateu O Leozinho, não domina Caiu Olha o contra-ataque, o chute para o gol! Tudo cascavel! Boa bola, Leozinho, rolou, perdeu. Dividiu o Leozinho! Gol! Gol do Magnus! Jona tenta apertar o time visitante, perdeu a bola, o chute para o gol! Se já foi difícil aqui para o Magnus, imagina lá em Cascavel agora. Gol do Magnus! Gol do Magnus! Gol do Magnus! Gol do Magnus! Vamos, vamos, vamos! Pô! E já agradecemos de antemão o nosso torcedor porque eles criam algo extraordinário. Tem condições de fazer uma puta história, desculpa pela palavra, ir lá e ganhar deles duas vezes. Claro, vai ser muito difícil, mas não é impossível. Encontramos um time também gigante, mas a gente tem muita confiança que vamos ganhar lá. É isso, rapaziada, finalizamos aqui o nosso primeiro dia de final aqui em Sorocaba. O negócio foi quente, tá? Cascavel levou 3 a 1. E se for difícil aqui para o Magnus, imagina como vai ser lá em Cascavel. E a gente vai estar lá também. Mostramos um pouquinho nos bastidores aqui, tentando mostrar para vocês um ângulo diferente aí dessa final. Então, fim de papo aqui na Arena Sorocaba. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido essa resenha. Sempre trazendo o melhor para vocês aqui, a melhor resenha do futsal. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo. É nóis, valeu!